Começa agora, programa Conviver, apresentação Afonso Moreira Júnior. Olá, você que nos acompanha pela rede Boa Nova de rádio, pela TV Mundo Maior e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Quero agradecer nesse instante a colaboração da competente equipe que nos dá sustentação no Conviver, na produção Alex Monteiro, no apoio Regina Prata, nos trabalhos técnicos de hoje Rogério Palma e Jefferson de Carvalho, na edição Edi Pontes, na apresentação Afonso Moreira Júnior, supervisão Guiomar Santana. No programa de hoje nós vamos receber Regis Lang. Como vai, Regis? Seja bem-vindo ao programa Conviver. Muito obrigado pelo convite, pela convivência e a todos que estão sintonizados. Nós rogamos as bênçãos divinas sobre todos nós, que o programa possa realmente chegar a vossos corações e às vossas mentes. Que assim seja. O programa de hoje está sendo gravado. Nós recebemos sugestões por intermédio do nosso e-mail afonsomoreirajúnior.com. Recebemos críticas, sugestões, comentários. Isso é muito bom, porque ajuda a minha equipe aqui a fazer um conviver cada vez melhor. O programa de hoje é gravado com Regis Lang, que é assistente social. É palestrante, é dirigente espírita e está à frente do grupo espírita Casa do Caminho. É um centro espírita de muita tradição. Na pauta de hoje, um tema muito interessante, é o judaísmo e o espiritismo. Nosso companheiro Regis Lang é de tradicional família judaica. E, no entanto, desde a juventude, ao que me consta, ele se converteu ao espiritismo. E embarcou na doutrina espírita, seguindo aí vários passos, até que hoje, já há algum tempo, já há alguns anos, ele é presidente do grupo espírita Casa do Caminho, conforme eu disse, um centro espírita de muita tradição aqui no bairro da Vila Mariana, aqui em São Paulo, um bairro nobre da nossa cidade. Regis, fala um pouquinho da sua família, da sua origem, da sua família consanguínea. Não estou falando família espiritual. É um prazer falar. Lembrando que meu pai, Robert Lang, veio da Europa e aportou de navio no Brasil, fugindo da Segunda Guerra Mundial. Aliás, antes que estourasse a guerra, ele já percebeu e veio para a América, mas depois fixou mais aqui na América do Sul. A família dele pereceu completamente, exceto um tio e uma tia. E os demais desencarnaram na guerra, vitimados pela própria guerra. E a minha mamãe, ela já nasceu no Brasil, em Ilhéus, na Bahia, porque os meus avós, papai e mamãe dela, vieram da Bessarabia, que é uma região na Europa que fica, vamos chamar assim, entre a Rússia e a Romênia. E eles vieram e se fixaram em Salvador. Olha que interessante. Lá, eles, então, se fixaram e nasceram os filhos e eles, então, lá por lá ficaram. Mas a minha mãe, depois, foi estudar, ser enfermeira e veio para o Rio de Janeiro. Muito bem. Seu pai veio para o Brasil na década de 1940, é isso, Rex? Exatamente. Talvez no início ou no finalzinho dos anos 30, já fugindo daquela opressão toda, porque ele morava em Berlim. A família era da Tchecoslováquia, da Áustria, aquele antigo Império Austro-Húngaro, né? E ele, então, veio dessa região. O Império Austro-Húngaro, ele desabou na Primeira Guerra Mundial. É, mas interessante que o passaporte dele era tcheco, da antiga Tchecoslováquia. Porque ele não importava se ele nasceu na Áustria, mas os pais dele, os avós, vinham da Tchecoslováquia. Então, interessante que se eu quisesse uma cidadania austríaca, eu não consigo, porque ele consta como tchecoslováquia. Para quem não conhece ou relembrando a história, nos anos 1930, começa na Alemanha a ascensão do nazismo, que acabou, claro, na Segunda Grande Guerra Mundial. Então, o pai do nosso irmão, Regis Lang, vem para o Brasil, e ele foi muito inteligente, Regis, porque se ele esperasse mais, ele poderia ser mais uma vítima, né? Mas eu considero que o plano espiritual tinha algumas ideias para que ele cumprisse aqui na América Latina, mas especificamente no Brasil, e inspira e orienta para que ele viesse. Mas ele não era médium naquele tempo, ele veio exercer mediunidade aqui no Brasil. Contudo, ele, o nosso querido Roberto Lang, ele já tinha, provavelmente, essa inspiração dos mentores. Muito bem. A profissão do seu pai, Regis? Ele se denominava comerciante. Vendia uma série de itens, especialmente, na maior margem de tempo, material para construção, porque o boom imobiliário de São Paulo acabou trazendo-o de São Paulo, do Rio de Janeiro para São Paulo. Vai conhecer a mamãe, a senhora sua mãe, em que ano? Meu irmão nasceu em 45, deve ser ali em 44. Diante dessas colocações, o nosso programa de hoje focaliza a sua adesão ao Espiritismo com Allan Kardec. Então é importante falar um pouquinho do Regis antes do Espiritismo e depois do Espiritismo. de família judaico, tradicional família judaico, o pai e a mãe de origem judaica. A sua vida no dia a dia era, naturalmente, pontuada pelos cultos religiosos, pelos ritos religiosos do judaísmo. E você foi assim até que idade? Eu acho que após eu fazer o bar mitzvah, aquela iniciação do adolescente para a vida adulta, então eu já estava assim, depois me desligando do judaísmo, mas houve um interregno entre o judaísmo e o Espiritismo que eu fiquei um tanto quanto materialista, vamos chamar assim. Ah, essa parte eu não conheço, isso é interessante. Mas, ô Regis, o que fez você descrer da doutrina de Moisés? É interessante porque eu era órfão de mãe, éramos três crianças em tenra idade, cuja mãe havia desencarnado. O meu pai, um imigrante, ele precisava de uma ajuda, então a congregação israelita paulista, SIP, nos abrigou num internato para esses filhos de judeus fugidos da guerra, ou até a guerra depois. Depois, jovenzinhos que fugiam, e judeus que fugiram do Egito, já muito tempo depois da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos colegas que eram filhos de judeus e que eram abrigados numa escola chamada Lar das Crianças da congregação israelita paulista. Muito bem, então lá nós tínhamos a educação judaica, todo o Velho Testamento, as festas judaicas, nós as comemorávamos muito integrados, cantando em hebraico e tudo muito elevado. A congregação israelita paulista, SIP, é de uma tradição maravilhosa e ela então nos acolheu. Quando eu já estava na adolescência, então meu pai já tinha ganho uma melhor condição socioeconômica, ele já trabalhava, já tinha os seus negócios e aí ele nos recebeu egressos dessa escola. Vamos chamar assim, eu fui o assistido da congregação israelita paulista. Fui acolhido com meus dois irmãos na escola, esse internato maravilhoso que abre a nossa cabeça e nos educou dentro do judaísmo. Depois, eu era como se indoutrinado por instituições sionistas. Então, os jovens muito imbuídos do sionismo para levar popular o Estado de Israel me seduziam. Aquele idealismo do jovem que cantava em hebraico, eles queriam me interessar, me engajar na migração para Israel. E aí eu resisti, não sei porquê. Porque o idealismo de você participar de um kibbutz, de uma organização muito interessante até iria, mas eu nunca efetivamente me inscrevi e fui para Israel. E aí, esse desligamento do judaísmo, eu acabei... Meu pai, nessa época, já era médio, mas de beleza. Só que ele frequentava um grupo de umbanda e também ia no círculo esotérico da comunhão de pensamento, ia a outros grupos de espíritos. Ele era muito místico, vemos assim, um médium místico, nosso querido papai. E, em casa, ele me dava passes, mas dentro da sistemática da Umbanda. Então, com a Ruda, com o Espada de São Jorge, com o Charuto, mas não bebida alcoólica. Mas, enfim, eu sabia, mas nunca me participei do culto umbandista. Aí, bem mais tarde, eu me engajei no teatro. Olha que beleza, Afonso! Mas, olha só, virou galã! Não! Aquela juventude, a gente fazia reuniões, cantávamos, tocavamos violão, e comecei a participar de um grupo de teatro infantil. Então, a gente trabalhava quase que voluntariamente, porque realmente nunca sobrou nenhum dinheiro da bilheteria que não fosse para pagar as despesas, figurino, cenário, etc. Mas, a gente fazia com grande alegria, integração. E, com o correr do tempo, eu entrei na Escola de Arte Dramática. Ah, EAD! Bom, enfim, esses amigos, dentre eles, o ator Carlos Augusto Staser. Lembra? Como não? Na TV. Talentoso! É talentosíssimo! E, afinal, eu acabei me interessando pelo Espiritismo. Ele me levou para a Federação e para um grupo espírita em Mirandópolis, na Vila Mariana, com o seu filho, Diane, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e com a dona Marta Galego, nós acabamos fazendo os cursos da Federação. Mas, olha só, pelas mãos do teatro, você entrou no palco do Espiritismo, o palco das reencarnações. Você falou de várias coisas que você falou. Vou fazer uma pontuação aqui. Quando fala da Fundação de Israel, em 1948, é isso? Quasamente. Eu sempre lembro que nós tivemos um brasileiro, Oswaldo Aranha, que teve um papel muito importante na construção do Estado judaico, o grande Oswaldo Aranha. E você falou do kibbutz. Essa questão do kibbutz, na década de 1950, na nossa infância, na nossa juventude, chamava muito a atenção, até gostaria que você comentasse, para quem não sabe o que eram os kibbutz, os jovens que iam lá, corajosos, idealistas, iam lá para Israel para viver em regiões áridas, onde conforto nenhum e, além de tudo, a presença da guerra. Isso está cravado na região da Palestina. E esse tempo que nós aprendemos com Jesus e os profetas, e antecedendo, os hebreus se instalaram naquela região, Canaã, com muita luta. E eu acho que o que nós vemos na atualidade, ainda são resquícios daquele passado, que alguns irmãos se deslembraram desse idealismo de 1948, quando os milhões de judeus morreram na Europa. Esses idealistas fundaram o Estado de Israel com o apoio do Brasil, na ONU, e era uma coisa, digamos assim, artificial, porque fugiam de um continente europeu em chamas, uma guerra atroz, e foram colocados na Palestina, onde havia muitos habitantes que ocupavam aquele mesmo espaço. O que que acontece? Aqueles países disseram assim, logo no dia da fundação, vocês não fiquem no território, nós vamos expulsar os judeus, e aí vocês retomarão para as suas casas, os seus trabalhos, as suas criações. E o que que aconteceu? No século XXI, nós ainda temos essa convivência conflituosa, onde Jesus disse que nós devemos nos reconciliar com nossos adversários, depressa, enquanto estamos a caminho com eles. No entanto, aquele idealismo que conseguia uma convivência, porque de todos aqueles países, Israel é o único que tem eleições democráticas, e com árabes no próprio parlamento. Contudo, hoje, impera uma mentalidade, pelo menos aqueles que estão no poder atualmente, que não relembram dos profetas, não vivem o ensinamento do amor a Deus, e isso que está no Velho Testamento, o amor a Deus e ao próximo, e aí nós temos essas cenas que dão uma nódoa terrível, uma dor que vão levar para séculos. Porém, ainda nós temos o apelo de Jesus, que é o pastor, que um só pastor e um só rebanho. Então, árabes, judeus, brusos, e todos aqueles, os cristãos que ainda estão por lá, nós vamos ter cada um dentro da mesquita, dentro da sinagoga, dentro do templo, mas com um só pastor. Jesus há de harmonizar a todos para que nós continuemos, lembrando de Meca, lembrando de Jerusalém, mas, porém, em perfeita harmonia, porque só existe um Pai que nos criou a todos. Voltando aqui para o dia a dia, as pessoas confundem muito o Estado de Israel, o Estado de Israel, que é um Estado, é um país, é com a sua própria Constituição, seu próprio Exército, seus próprios recursos, sua condição política, socioeconômica, com a religião. Muita gente imagina que Israel é administrado hoje pelos religiosos, quando os religiosos, na verdade, não têm nenhum papel na administração pública, na administração militar, social do Estado de Israel. Fala um pouquinho sobre essa Constituição, sobre o Israel de hoje. Nós vemos que a religião judaica, também, aqueles estudiosos, aqueles que efetivamente têm Deus no coração, eles são, vivem em harmonia com os religiosos das demais religiões. Contudo, o extremismo, aqueles extremistas fanáticos que se combatem a outra religião, acabam por tisnar, sujar, poluir a própria imagem do judaísmo. Então, vejamos bem, isso que você falou, um Estado como o Brasil, nós temos islamistas budistas, israelitas, hinduístas, de todas as religiões, cristãos, todas as religiões. Então, lá em Israel, também, há representantes de todas as religiões. Contudo, o governo, constituído pelo primeiro-ministro, pelos, todos os parlamentares, hoje, estão como que governados extremistas políticos que até podem ser, alguns, serem judeus, outros, serem maometanos, mas, infelizmente, o extremismo acaba por querer dizimar o que é diferente de você, o que pensa diferente de você, aquele que se veste diferente de você. Então, você vê, esses, houve aquele idealismo do kibbutz, que era uma das colonizações, uma das formas de colonizar a terra, tinha uma, assim, um ideal muito grande, e isso, hoje, infelizmente, muitos se transiaram, mas, politicamente, observemos bem, nós vemos que há deputados cristãos, deputados judeus, aqui no Brasil, a gente conhece deputados islamitas, não há problema, porque, ali, eles representam os eleitores e fazem as leis, não é? Agora, o que não podemos misturar é o nosso credo religioso impondo aos demais aquilo que nós acreditamos. Quando nós convivermos pacificamente, por certo, haveremos de, efetivamente, termos um só pastor e um só rebanho, e Deus como o nosso criador e pai amantíssimo. Regis, eu gostaria de voltar um pouquinho na sua história, a história da sua família, porque tem um momento aí que a gente não pode deixar de explorar um pouquinho mais. Eu fico imaginando uma família que tem sobre a mesa da sala aquele candelabro, o candelabro que simboliza a religião judaica, a civilização judaica, que vem lá de 1.600 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo, vem de longe. De repente, você contou que seu pai dava o passe em casa, recebia um caboclo na sua casa, fumava charuto, mas e a família? Como é que ficava essa situação inédita? O meu pai, eu não conheci nenhum tio, primo, irmão, ninguém. Então, ele estava sozinho aqui no Brasil, casado com a minha querida mãe e no Rio de Janeiro, os demais familiares também estavam espalhados no estado de São Paulo, na Bahia e a minha avó, viúva também, morava no Rio de Janeiro. Ora, ela apoiava um viúvo com três filhos, mas depois, meu pai, em função do trabalho, se muda para São Paulo. Como o misticismo dele, a mediunidade dele aflorou e ele deu curso ao fenômeno mediúnico dentro da Umbanda, espiritualidade. aquela independência do meu pai, relativamente a nenhum familiar e por parte da minha mãe também, pouquíssimos, pouco contato, nós íamos ao Rio de Janeiro, viajávamos para Bahia para ter contato com a família da minha mãe. Então, o que fez? Ele, independente, seguiu a espiritualidade que brotou dentro dele. Ficou esclarecido esse ponto? Ficou. E havia espanto da sua parte quando o seu pai, quando começou essa manifestação? Aceitavam bem? Ele explicava alguma coisa? Não, não. A criança, ela aceita de uma maneira muito natural. Por quê? Observa, durante a semana inteira, nós rezávamos Shema, Shema Israel, estudávamos, mas era interessante que a SIP é especial. Por quê? Ela não é dessa ortodoxia, a gente não usava aquele cabelo enroladinho, paias, a gente não tinha. Olha, só para você ter ideia, ou vocês, queridos amigos, eu estudava numa escola pública, grupo escolar, aqui no Brooklyn, na Vila Nova Conceição. Então, você vê que nós acabávamos tendo contato com a sociedade e não vivíamos num mundo à parte. Olha, aquele que é a mediunidade, os incensos, eu achava, nós achávamos perfeitamente natural. É, e cá entre nós, o judaísmo tem muito disso também, tem muito incenso nas origens do sacrifício a animais. Você falou na SIP, eu queria aqui de público, Regis, agradecer os nossos irmãos da SIP, essa congregação judaica, que tem um trabalho tão bonito, conforme você já se referiu, que eu estive lá já, estive lá ocupando a tribuna do Salão Nobre para falar de espiritismo com Allan Kardec. Mas isso já é outra história. Quando eu conheci o Regis, Regis Lang, eu gosto muito de cinema, eu sou aficionado da Sétima Arte. Primeira pergunta, ele não deve lembrar. A primeira pergunta que eu fiz a ele, eu falei, Regis, você por acaso é parente do Fritz Lang? Ele me olhou assim e disse, acho que ele deve ter procurado na memória. Não, eu sei, o Fritz Lang, mas não é meu parente, eu acho que ele no ramo que estão, e o nosso governador Cavalho Pinto, que você deve ter lembrança dele, ele tinha um genro que era Lang também, mas cristão, eu acho que Langs assim que são judeus com pouquíssimos, eu, minha irmã, meu irmão e um parente que agora pela internet nos descobriu na Europa. Apareceu aí? Apareceu. Regis, vamos voltar então, voltando agora fazendo um replay, vale a pena ver de novo, a sua ida para o teatro, mas não criança já, pelas mãos do célebre ator que o levou aí ao mundo das artes, da televisão, do teatro, e que te levou ao centro espírita. É, o meu querido Carlos Augusto Strasser, nós nos conhecemos já ele nesse teatro infantil e juvenil, então lá no teatro de arena não era, nós como que alugávamos o teatro de arena para fazer as nossas peças para o público, domingo de manhã, acho que ninguém queria ocupar o teatro, apenas uns idealistas, mas houve uma anteriormente eu também me comecei a me interessar lá pelo teatro e no final dentro desse mundo artístico acabamos fazendo uma produção infantil, teatro infantil, que imaginou nos anos 60, 60, não é? Não sei se é 65, 66, 67, eu encontrei esses amigos já no teatro e só para você ter ideia, olha como eu estava bem acompanhado, o Carlos Augusto Strasser e o Antônio Fagundes. Ah, você não virou galã porque falta de oportunidade não lhe faltou. Não, as companhias me eram muito caras e aí, mas vejamos bem, eles são efetivamente na área realmente geniais, não é? e eu fazia lá também uma parte do elenco, mas eles despontaram um cenógrafo, José de Anchieta, também foi afamado no meio da cenografia e esse grupinho, você percebe, gerou, gerou esses artistas que se consagraram. nós outros acabamos um ali, o outro aqui, fazendo uma outra peça, uma outra novela de TV, mas a celebridade felizmente ficou com esses dois quilos amigos. Nós estamos conversando com o Regis Lang, que é assistente social, palestrante, dirigente espírita, está à frente de uma casa espírita de muita tradição no bairro da Vila Mariana, Nobre, da nossa cidade de São Paulo, o Grupo Espírita Casa do Caminho. Antes que o programa acabe, nós temos que falar da Casa do Caminho. O que você caiu? Caiu de paraquedas na Casa do Caminho? Não, não. Em função do teatro, nós fomos chamados para participar de um chá que a Mercedes Esponza, você conhece, ela realizava em prol das obras sociais do Chico Xavier em Uberaba. Então, nos levaram, eu, outros que participavam do espetáculo, a parte artística, de teatro, para declamar uma poesia num chá beneficente para o Chico, para o trabalho social desenvolvido pelo grupo. político, né? E aí, eu conheci a Genô de Mello Pegado, que estava lá na, ele era professor de inglês e era também funcionário da Justiça do Trabalho Federal, e ele gravava para depois o Chico assistir a fita gravada de som. não havia vídeo, não é? E, e aí, ele nos levou para conhecer a dona Regina de Barros Moura, que era uma das, que trabalhavam com o comandante Edgar Harmon na Federação Espírita do Estado de São Paulo. e lá a dona Regina nos recebe como filho e nós acabamos nos agregando ao o evangelho no lar. Imagine uma mãe tão assim, amorosa, era um evangelho familiar, porque todos ela considerava como filhos, como queridos. e aí, daquele núcleo de um evangelho de uma sala de uma casa na Vila Mariana, nós, eu até o mais novinho, o caçula, vamos chamar assim, acabamos fundando o Grupo Espírita Casa do Caminho para facilitar, porque a dona Regina de Barros Moura, amiga da dona Márcia Galego, amiga também ou filha espiritual do comandante de Garramont, lá da nossa Federação Espírita de São Paulo, ela teve uma parede infantil e que olhificava de uma perna. Então, a casa estava praticamente 150 metros da nossa casa, onde fundamos, da casa dela. Então, você vê que o nosso agenor de Melo Pegado e o Daíque Retela de Oliveira me levaram, porque a dona Regina exigia que a gente estudasse a doctrina e nos matriculamos nos cursos da Federação, curso de médiums, aprendizes do Evangelho. Lá, na FESP, então, fomos levados para o Departamento de Assistência Social da FESP, a famosa Casa Transitória, Sr. Gonçalves. Ali, então, me apaixonei pela Assistência Social e me matriculei correndo no curso de madureza para completar o primeiro grau, correndo. No mesmo ano, eu fiz a prova para a faculdade e em tudo, em 12 meses ou menos, eu completei o primeiro grau, entrei na faculdade e já comecei a me preparar para ser Assistente Social. Foi o Espiritismo que me levou, me tirou do teatro e me levou para ser um Assistente Social. Regis, o Espiritismo ganhou um valente combatente, combatente do bom combate, mas o teatro perdeu um galã. Ah, mas eu acho que eu fui o maior lucro, o maior ganhador, o maior beneficiado fui eu. O Grupo Espírita Casa do Caminho foi fundado em 1971, 1971, há 52 anos, outubro, 53 anos. E até hoje você está firme lá, você está em todas as tarefas da casa? tem algumas que eles têm a paciência de me suportar. Conta para nós aqui, Regis, como é que fica hoje o seu relacionamento com a comunidade judaica, com os amigos, enfim, familiares, como é que fica essa questão? Você está no Espiritismo e eles fazem parte do judaísmo. bom, é uns três irmãos. Aí meu pai, quando nós já tínhamos 15, 16, 14 anos, ele se casou de novo. Então, eu tenho mais três irmãos. Muito bem, mas vamos ficar na sua pergunta. a minha irmã, ela vai à Cípia, Congregação Israelita Paulista, é sócia do clube hebraico, mas ela respeita muito o Espiritismo e tem em Jesus um rabi realmente que veio para toda a humanidade. O meu irmão, ele já se desligou mais do judaísmo, chegou a estudar o Espiritismo na Aliança Espírita Evangelica, no curso de Aprendiz de Evangelho, mas infelizmente ele não deu continuidade. Então, quando eu visito o meu irmão, nós fazemos uma oração e acabamos dando um passe nele e atendendo, porque no final nós somos bastante ecumênicos. Ele aceita o Espiritismo, a minha irmã a despeito de ir toda sexta-feira na SIP ali na chequeira César, no templo principal, nós convivemos em paz. Os meus queridos irmãos do segundo casamento, todos casados já, eles já não são judeus, porque a minha madrasta era até evangélica. Então, você vê que a gente convive de uma maneira maravilhosa e aqueles parentes mais distantes, não tão distantes, o Brasil faz com que todos creiam na reencarnação, todos aceitam e a gente convive de uma maneira maravilhosa. Todos me pedem para liberar, para vez por outro um passe e assim a gente consegue realmente viver o ensinamento de Jesus. O amor a Deus e ao próximo. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Hoje eu posso dizer que o nosso convidado é espírita, continua sendo judeu, claro, porque faz parte da tradição, milênios de cultura judaica estão aí impregnados na alma. Mas hoje está no Espiritismo com Allan Kardec. Regis Lang, assistente social, palestrante, dirigente espírita. Aproveitamos para mandar um grande abraço aos nossos queridos companheiros do grupo Espírita Casa do Caminho. Regis, chegamos ao final o meu agradecimento em nome da Fundação Espírita André Luiz, pela sua presença no programa interreligioso, hoje mais do que nunca, conviver. Foi bom conviver com você aqui. E é bom conviver com você também no trabalho espírita. Nós agradecemos o convite fraterno para mostrar que convivemos com vários membros da comunidade judaica na Casa do Caminho. Alguns nos participam como médiums nos cursos, nas atividades. Então, efetivamente, já chegamos nesse tempo da regeneração quando irmãos nossos comparecem à Casa do Caminho para se integrarem na oração, no aperfeiçoamento moral, nos ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram. Essa grande maravilha do Espiritismo. Efetivamente, todos são bem-vindos. Não precisam abrir mão daquela formação básica e são bem-vindos. Obviamente, a nós não nos parlamentamos como hebreus, não frequentamos mais a sinagoga, mas podemos cooperar como irmãos com aqueles que vêm do judaísmo e, às vezes, nos fazem perguntas e que dão oportunidade como se nós fôssemos um rabino ajudando como aqueles rabinos na Europa Oriental, eles eram verdadeiros líderes espirituais da comunidade. Então, esse amor, essa liderança, como nós identificamos em Divaldo Pereira Franco, como identificamos em Haroldo Dutra Dias, no Baladares, Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, essa liderança, esse amor, realmente como pais, como irmãos espirituais, nós transmitimos aos queridos que nos procuram. Shalom, Regis Lang, o programa Conviver vai ficando por aqui, até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá! Você acompanhou Programa Conviver 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 Conviver